Tenho sede Sede ardente, Deus divino coração Fogo em chamas, tu nos queres enviar Me dá tua sede, me dá tua fome Quero ajudar-te a salvar os meus irmãos Tenho sede, tu és a fonte Tenho fome, tu és o amor Tão divino, santa Eucaristia Tanto a correr, eu e o Senhor Fome e sede, Deus do nosso puro amor Mais que de obras, grandes coisas e sabor Total entrega a tua vontade O meu viver e o meu morrer, és tu, Senhor Tenho sede, tu és a fonte Tenho fome, tu és o amor Tão divino, santa Eucaristia Tão divino, santa Eucaristia Tenho sede, tu és a fonte Tenho fome, tu és o amor Tão divino, santa Eucaristia 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 É a minha vida, com a tua 알umação Eu já não vivo, em mim tu vives Que opção, se não o amor quiser eu ter Tenho sede, Tu és a fonte Tenho fome, Tu és o amor Pome, vinho, santa Eucaristia Da minha cor, é meu Senhor Pome, vinho, santa Eucaristia